Oi pessoal, dando continuidade aí aos estudos das funções em matemática, nós vamos ver neste vídeo as funções na economia, então nós vamos estudar as funções matemáticas na economia. Para você que tem dúvidas sobre esse conteúdo, acompanhe o vídeo aí até o final. Então primeiro nós vamos ver a função receita, a função receita ela é relacionada diretamente ao faturamento bruto da empresa, ela depende do número de vendas de um determinado produto, então nós temos como lei de formação dessa função R de X igual a P vezes o X, então aqui nós temos que o P é o preço de mercado desse produto e N é o número de mercadorias vendidas, então nós temos aqui a função receita. A próxima função é a função custo, a função custo ela é relacionada diretamente aos gastos efetuados pela empresa, então o que que nós temos? A produção ou aquisição de algum produto, né? Então nós temos um custo. Esse custo ele possui duas partes, uma parte que é a parte fixa e a outra parte que é a parte variável. Então a lei de formação da função custo é C de X igual a CF mais CV, onde nós temos o CF é o nosso custo fixo e o CV é o nosso custo variável. E a última função que nós vamos ver neste vídeo é a função lucro da empresa, onde nós trabalhamos com o lucro líquido de uma empresa. Então nós temos aqui a subtração entre a função receita, que nós vimos anteriormente, e a função custo. Aí nós temos a função lucro, então fica L de X igual a R de X menos C de X, onde o R é a função receita e o C é a função custo. Então inicialmente nós vimos aí as funções matemáticas na economia, nos próximos vídeos nós vamos ver a resolução de exemplos dessas funções e suas aplicações. Se gostou do vídeo deixe aí o seu like, se quiser alguma outra função específica coloca nos comentários, e se não for inscrito inscreva-se no canal. E até o próximo vídeo. Tchau.